Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua, Araçúper, Gadelha, Contabilidade, Taquigawa, Sesc, Imobiliário IP, Galo e Escolinha Cidade do Povo Sub-15, quem já foi craque lá dentro, hoje está mandando aqui fora Está aqui ele, boné preto, calça preta, camisa preta, tênis preto Professor Lei, só um minuto, agora aqui fora, ensinando a garotada É, graças a Deus, é um projeto que o Neném, a gente vem há bastante tempo Felizando e graças a Deus, esse ano a gente teve a felicidade com alguns parceiros E botar em prática, graças a Deus, está dando a felicidade para esses meninos aí Parabéns e boa sorte Obrigado Professor Neném, aqui Neném, para você falar em nome dos parceiros Que está ajudando a Escolinha Cidade do Povo Que tem o seu comando e o comando do lei Queremos agradecer aqui os meus apoiadores, a pessoa do Igor Que é um policial militar que é o responsável direto de nós estarmos aqui Queremos louvar a vida dele, por ele que está nos ajudando A escola de gastronomia também, na da cidade do povo, né Que tem nos doado a garrafa, nos doou o transporte Queremos agradecer também o apoio do governo que nos doou o material Tá bom? Obrigado Falou Aqui a garotada No comando do Neném e do lei O professor está legal? Está top E lá na Cidade do Povo, agora você tem onde correr atrás da bola, não é meu amigo? Quer chegar lá? E você? Gol, gol, gol E tu? É o? Douglas O Douglas, qual a posição o Douglas? É lá atrás direita Está legal lá na Cidade do Povo, agora com o Neném e o lei no comando? Tá E tu, está bom lá o Neném? Está, está assim, está dando conta do recado lá Como é teu nome? Eduardo A posição? Central Onde E tu é o? Eu sou o Vitor O Vitor, qual é a posição o Vitor? Zagueiro E o Neném, mais o lei lá na Cidade do Povo, está legal? Muito bom Está bom? Hã? Muito bom Está bom, meu amigo Está aí, a garotada gostando Vou falar aqui com a... Esqueci Nicole Você também se doa pelo time É lá da Cidade do Povo E qual é o seu cargo, a sua posição, a sua contribuição? Eu sou a massagista Ah, tu é a massagista É, e começou agora, você estuda, no caso, enfermagem? Estuda enfermagem E essa atividade, esse momento de ser massagista, começou agora no time da Cidade do Povo ou já fez em outro clube? Foi, já começou aqui no Cidade do Povo Está começando agora, aqui E como é que está o seu contato com essa meninada? A gente tem um contato bacana Eles são bem, bem legais E aí E aí E aí E aí Obrigado.